Olá, hoje é terça-feira, 23 de novembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. OMS alerta que 700 mil podem morrer de covid-19 na Europa até março. Estados alemães endurecem restrições a não vacinados. Ao menos 46 pessoas morrem em acidente de ônibus na Bulgária. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta terça-feira que o ressurgimento da pandemia do coronavírus causará 700 mil mortes adicionais na Europa até março, se a tendência atual de casos se mantiver. A entidade divulgou a previsão de que os serviços de terapia intensiva estejam sob pressão alta ou extrema em 49 dos 53 países que compõem a região europeia até 1º de março de 2022. Segundo a OMS, as mortes acumuladas deverão superar os 2 milhões e 200 mil até março. Até agora, 1 milhão e meio de pessoas morreram na região devido à covid-19. Para a OMS, o aumento dos casos na Europa deve-se a vários fatores, entre eles o domínio da contagiosa variante delta, a flexibilização de restrições, a queda das temperaturas e o consequente aumento das reuniões em ambientes fechados e o grande número de pessoas ainda não vacinadas. E a recente alta de infecções pelo coronavírus está levando os governos de vários dos 16 estados da Alemanha a imporem mais restrições que afetam principalmente aqueles que não se vacinaram contra a covid-19. A partir de amanhã, o estado de Brandemburgo vai tornar parte do comércio varejista acessível apenas a quem possa provar que se vacinou ou que se recuperou da covid-19. A regra só não vale para o comércio de primeira necessidade, como supermercados e drogarias. O estado já vem aplicando essa regra a lugares como instalações esportivas, restaurantes, cinemas e museus. Já Berlim vai estender a regra de só aceitar vacinados e recuperados a lojas do varejo, hotéis, e instalações esportivas, entre outros estabelecimentos. O estado da Turinja, no leste da Alemanha, está considerando impor um toque de recolher até meados de dezembro para pessoas não vacinadas a partir das 10 da noite. E cada vez mais feiras de Natal do país estão sendo canceladas. Entre os estados alemães que determinaram o cancelamento desses eventos estão a Baviera, Brandemburgo e Saxônia. A taxa de natalidade na China caiu para o seu menor nível em mais de quatro décadas. A agência chinesa de estatísticas afirmou que houve uma queda de 18% no número de nascimentos em 2020. A baixa é atribuída, em parte, à pandemia do coronavírus. Mas analistas apontam que as causas da natalidade baixa no país mais populoso do mundo podem ser também o alto custo de moradias, educação e saúde na China, além da menor disposição para se casar. Por causa do declínio nos nascimentos e da estabilidade no número de mortes, o país de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes está tendendo para um crescimento populacional zero, segundo especialistas. A expectativa é de que a população chinesa deverá diminuir mais nos próximos anos. O governo tenta reverter a tendência com medidas como o relaxamento de limites para ter filhos ou a redução de custos para quem quer ter crianças. Ao menos 46 pessoas, incluindo 12 crianças, morreram na madrugada desta terça-feira num acidente de ônibus no oeste da Bulgária. O desastre aconteceu por volta das duas da madrugada, no horário local. O ônibus colidiu contra uma barreira de proteção ao lado da rodovia e pegou fogo. Não está claro se o veículo pegou fogo antes da colisão ou depois. O acidente aconteceu a cerca de 40 quilômetros ao sul de Sófia e não envolveu outros veículos. A maioria dos passageiros do ônibus era de turistas da Macedônia do Norte que retornavam de uma excursão à Turquia. Mais notícias você encontra no nosso site e acesse dw.com.brasil Música 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 Música